Jogando fora Raul, abrindo o placar para o Fosco contra o Corinthians, vem o Moarama, chute para o gol! Gol do Moarama! Alex, camisa 99, o nome da emoção! Perdeu, foi desarmado, vem o Moarama, bateu para o gol! Gol do Moarama! Lucas Farias, camisa 5, o nome da emoção! Cuchilou ali o Samuel, Lucas Farias roubou, deu de biquinho para o fundo da rede! A iluminação que precisa para a equipe paranaense, vem o Santo André, bateu para o gol! Gol do Santo André! Vinícius, camisa 99, o nome da emoção! Diminui no placar, jogada na pirada direita, por ele mesmo! Ele puxou na corrida, bateu no contrapé, bola para o fundo da rede do Melão! Casa cometido pelo Melão, um belo passo infiltrado, dominou o Bruno Kozloski e sofreu o pênalti, aí Fabinho! O Samuel contra Melão, autorizado! Vem Samuel, bateu, bateu! Gol do Santo André! Samuel, camisa 4, o nome da emoção! Empata o jogo, Samuel, tudo igual! Cobrando o pênalti, goleiro de um lado, bola do outro! Enfim, consegue chegar à zona de finalização com perigo, olha aí! Olha o Moarama, chuta para o gol, defendeu o Caio, deu o rebote, bateu para o gol! Gol do Moarama! Caio, camisa 9, o nome da emoção! Numa boa trama aí do time do Moarama, Ricardinho chutou para o gol, Caio defendeu no rebote, Caio! Caio também foi meu atleta, 0-1, muito bom, bom pivô, ele aproveitou bem e veio mais do Moarama! Olha, bateu de novo, Alex, cruzou o chute para o gol! Gol do Moarama! Ricardinho, camisa 14, o nome da emoção! Faz o quarto gol para o Paranaense, depois de fazer o terceiro! A equipe do Moarama vai segurar até o fim! Catolé tem espaço, desceu, bateu para o gol! Gol do Santo André! Catolé! Eee! Eee!